Não precisa de nada não Aí como é, conta aí, quando você chega em casa Quando eu chego em casa, tomo banho, tomo café, eu tô dormindo Aí é um sono danado 4 horas da madrugada eu tô acordado Não precisa tomar remédio não Não precisa não Porque com esse cansaço aí, o cara Com esse cansaço aqui, só se acaba de noite Quando o cara quiser dormir, é só Só trabalhar Pegar umas pedras dessas Pegar umas pedras aqui e trabalhar Pra fazer eu tô encravando, ele dorme Não precisa de remédio, não precisa de nada não Não precisa de remédio nem nada, né É mesmo, é um aqui, ó Tá vendo, ó, o remédio bom aqui Era bom tiver tirado com umas pedras na mão assim, ó O remédio é esse aqui, ó Pra você dormir a noite todinha E deitar de 8 horas, você acordar de 7 O remédio é esse E aí E aí E aí